A partir do dia 13 de outubro, o Espaço Nave aqui em São João del Rey vai receber a exposição Coexisto. E eu estou aqui com a Carla Grazielli, que é proprietária do espaço, que vai contar um pouquinho mais sobre essa exposição pra gente. Carla, me conta qual que é o conceito de Coexisto? Então, são dois artistas que se juntaram pra trabalhar no mesmo suporte. Eles já eram amigos e estão morando longe faz um tempo. E eles perceberam que, apesar das mídias, das redes sociais, o convívio entre as pessoas está um pouco dificultado. Então, eles resolveram ultrapassar essas barreiras do espaço físico e trabalhar numa mesma tela e no mesmo desenho umas ideias que eles tiveram pra mesmo superar essa distância, esse distanciamento entre as pessoas. Muito bacana. A exposição tem alguma classificação indicativa? Não, a exposição é livre e ela acontece lá no Espaço Nave, no espaço da galeria, né? E a partir do dia 13 de outubro. E ela fica até quando? Ela fica até dia 15 de dezembro. Bastante tempo pro pessoal visitar. Isso, dois meses aí. E nós ficamos lá abertos de segunda a sábado. Então, dá pra pessoa ir durante a semana ou então aproveitar o final de semana, o sábado à tarde, pra visitar a gente. Você poderia me falar o endereço certinho e os horários certinhos também? Claro. O Espaço Nave fica aberto de segunda a sábado, de nove da manhã ao meio de meio e de três da tarde às sete da noite. Tá certo. E agora eu gostaria que você fizesse um convite pro pessoal aí de casa. Então, a partir do dia 13 de outubro, essa exposição Coexisto, do artista plástico Afa Vazquez e de Xi, Sheila, né? Que ela é de Campos do Jordão, estará aberto ao público lá no Espaço Nave. E no dia 13 de outubro, a partir de sete horas, na abertura da exposição, vai ter uma intervenção de dança também. Onde, inspirado por essa tentativa de proximidade entre dois artistas, eu e um amigo, Luiz Alberto, também dançarino e bailarino, vamos fazer uma intervenção de dança lá. Que aí, pra quem estiver lá no Espaço ou ver a exposição, vai ver como que a dança e as artes plásticas estão se aproximando nesse trabalho Coexisto. E é tudo gratuito? Tudo gratuito. É só chegar lá e estaremos de portas abertas pra receber vocês. Muito obrigada, Carla. Fica então o convite a todo mundo aí de casa. A partir do dia 13, das sete horas da noite, lá no Espaço Nave, aqui em São João del Rey. Eu volto agora para os estúdios.